Pessoal, chegando aqui pra mais um vídeo, então, um videozinho bem curto hoje, mas é pra mostrar essa capa anti-impacto que eu comprei pro meu celular Poco F3, tá? Achei bem interessante, e por que não mostrar pra vocês aí se veio numa qualidade boa e se vale a pena o investimento. Na verdade é metade do preço que tá aqui no Brasil no site do AliExpress. Achei o valor bem em conta. E vamos ver aqui. Agora sim já desembalado aqui, claro que eu vou tá tirando a capinha e colocando no celular Poco F3 da Xiaomi, pra mostrar pra vocês o resultado. E vamos ver aqui, bem de perto. Olha só, a embalagem ela vem bem toda costurada ali, ó. Cara, bem bonita a capinha, vem bem protegida. E a capinha realmente é uma qualidade bem superior à que o pessoal vende aí, ó. Olha só, ela vem toda texturizada ali. E aqui, que bonita, hein? Que qualidade, cara. É um preto fosco. Aqui tem uns parafusos em metal mesmo, ó. Aproximar bem perto da câmera, pra vocês poderem tá olhando. E ó, ainda vem com esse protetor das câmeras aqui de privacidade. Olha que interessante, hein? Olha só. Que interessante, cara. Muito bonita mesmo a capinha. Também vem com essa parte aqui de metal, pra poder tá deixando o celular posicionado assim, ó. Tá vendo? Quer olhar algum vídeo no YouTube? Algum filme, alguma coisa? Pode deixá-la posicionada nessa posição aqui, ó. Que bonita, hein? Essa é a capinha anti-impacto pro celular do Poco F3 da Xiaomi. Eu vou deixar, claro, que o link é na descrição aqui no comentário. Agora eu vou colocar no celular e mostrar pra vocês como é que fica. Antes, eu quero fazer uma pergunta. Não é inscrito ainda? Não perde tempo, inscreva-se aqui no canal Importados Prime. Traz bastante produto aí do AliExpress, também do site da Amazon aqui do Brasil, pra fazer o unboxing das primeiras impressões. E tem vídeo desse cara aqui, ó. O Astronauta Projetor. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Vou deixar no final deste vídeo de hoje aqui da capinha. O vídeo do Astronauta, que com certeza foi a melhor compra aqui do canal. Tá muito legal esse vídeo aí, mostrando todas as funções e como é que fica de noite. Então, assim, agora eu vou colocar o celular aqui dentro e mostrar pra vocês no detalhe. Agora sim, eu vou trocar a capinha. A que vem nesse telefone do AliExpress é essa transparente aqui. Não é uma capinha ruim, mas assim, ó. É bem básica, tá? Ela não é um anti-impacto, que nem aquela outra preta. É essa aqui, transparente, bem tranquila. Tirei aqui do celular. Quem não viu ainda, tem um vídeo dele aqui no canal, esse Poco F3. Um celular muito bom, é com ele que eu gravo os vídeos aqui do canal. E agora vamos colocar a capinha que eu adquiri também no site do AliExpress. É uma capinha que me custou metade do preço que o pessoal tá vendo aqui no Brasil. Vamos ver como é que fica. Lembrando que vai ter o link dela na descrição deste vídeo. Então tá aí, ó. Bem fácil de colocar a capinha. Ficou aí, ó. Muito bonita mesmo. E lembrando que ele tem essa parte aqui de privacidade, né? Que pode tampar ali os leitores da câmera e também protege contra a poeira. E fica muito bom. Pra que que... Você deve estar te perguntando, pra que que é esse... Esse argolinho aqui, ó. É pra poder... Tá querendo olhar um vídeo no YouTube. Então faz o seguinte, ó. Deixa ela assim. E coloca o celular de lado. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aparecendo a página do canal, Importados Prime. E quem não é inscrito, por gentileza, inscreva-se. E se quiser olhar um vídeo, tem aí a comodidade de deixar o celular rodando. Gostou do conteúdo? Já deixa aquele like. Muito obrigado pra quem assistiu. E essa foi uma recomendação dessa capinha anti-impacto. Que... Muito boa, por sinal. E a qualidade, ótima. Valeu, obrigado.